A CIDADE NO BRASIL 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 Que o Senhor Jesus nos der Tá bom Né E é maravilhoso Servir ao Senhor Eu não sou apegado Irmãos Às coisas daquilo Não sou apegado A dinheiro À inquilíbrio Não Tá bom O jeito que Jesus fizer Tá bom Então nós estamos Trabalhando pro Senhor Eu faço parte De um povo Que começou Há muitos anos Atrás Fazer uma obra E eu estou ocupado Nessa obra Até hoje Eu tinha 16 anos Quando comecei A fazer essa obra Que Deus tem sido Maravilhoso Tem me dado sustento Do jeito que Ele prometeu Pra mim Que Ele haveria De fazer Que Ele está fazendo Eu tenho Três filhos Homens O meu filho Mais velho Mora Na cidade De Londres E na Inglaterra E tem sido Abençoado Por Jesus O Senhor Tem cuidado Dele lá Eu tenho Outro filho No meio Que está Fazendo medicina Lá Na cidade Da Arthur No estado São Paulo E Deus tem cuidado Dele também Eu tenho outro filho Com 18 anos Que está morando Na cidade De Natal E lá está sendo Cuidado pelo Senhor Basta Falta só um pouquinho De tempo E o que adivinha Não dará Não vai dizer Deus Então vamos É uma alegria Estar com vocês Aqui Eu quero mandar Um abraço Para o meu amigo Cid Sanfoneiro E Dizer a ele Para ele Continuar em frente Os irmãos Que me ouvem Que fazem Parte da nossa live Já há muito tempo Os irmãos Poderão Abençoar Também o Cid Através Da audiência Nas suas lives Ele não é Um crente Antigo Feito eu Eu tenho muito tempo De crente Mas ele está servindo Ao Senhor Cantando Tocando a sua safona Agora toca muito Grande música Então vocês vão gostar Gostar De uma safona Bem tocada Vocês entram na live Dez lá quase nove e meio Por aí Provavelmente já está lá Sigue Sanfoneiro de Jesus Tá bom Vamos cantar irmãos Vamos cantar Com o Senhor Grande seu nome Do Senhor Eu estou me organizando Irmãos A sala da live A sala Minha sala da live Ela vai estar pronta Dentro de uns 15 dias Nós Nós Estamos trabalhando Nela Vai ser colocado O gesso Essa semana E Eu acho que lá Para Para a próxima semana Talvez no final Talvez a próxima live Eu já vou fazer lá Tá bom Vamos cantar isso Para Jesus Resta ainda uma esperança Nem tudo está perdido O que estás passando É pro lado Do Senhor Ele prova que ele serve A quinta Ele escuta o seu gemido E sente a sua cor Quando a porta está fechada Quando não tem saída Ele entra no cenário E transforma tudo O seu primeiro milagre foi Transformar água em vinho Vai transformar sua vida E o seu caminho Ele está contigo Você não está sozinho Ele vai tirar as pernas do caminho Ele remove as barreiras E esteve sua mão Ele garante a vitória E dá solução Faz-me confiar Somente Nunca ouvi de Deus Faz bem feito E não deixa nada Por fazer Quando vai Só faz direito Quando opera É perfeito E não deixa cicatriz Não dá pra perceber Quando fecha Quando fecha uma porta O homem não abre Quando abre a porta O homem não pode fechar Se ele fere O homem morre Se ele cura O homem vive Quando fala O homem cala E ouve o seu falar Ele está contigo Você não está sozinho Ele vai tirar as pedras Do caminho Ele vai tirar as pedras Do caminho Ele retorbe as barreiras E cede sua mão Ele garante a vitória E dá solução Ele está contigo Você não está sozinho Ele vai tirar as pedras Do caminho Ele vai tirar as pedras Ele vai tirar as pedras Ele é quem garante a vitória E dá a solução Estamos vivendo dias difíceis Quando muitos Ainda não se encontraram nessa pandemia Essa pandemia tem sido Um negócio tremendo Muitas portas fechadas Muitas coisas difíceis Situações difíceis para o povo passar E quase que todas as famílias Dos países Foi atingida Quase toda a família foi atingida Por esse vírus Muita gente perdeu Perdeu Famílias queridas Com esse vírus Mas está passando Mas alguns dias acaba Se Deus quiser Vai dar tudo certo Mas você não se preocupe não Porque Jesus vai Entrar com providência Abençoando Seu povo A sua igreja Quem tiver de ir vai Não tem jeito Mas Nós Estamos nas mãos do Senhor Enquanto isso Nós vamos cantando Você divulga aí A nossa live Para os irmãos Comunique que nós estamos lá Para fazer Fazer desse trabalho Irmãos Tem muitas pessoas aqui Ligadinha com a gente E É difícil Porque eu estou usando O telefone Na No horizontal Não está Na transversal Não está Aliás não está De baixo para cima Na transversal Está na horizontal Então para mim ler Eu tenho que ler de lado Tá bom Mas a irmã Ana Jorge Pimentel Está ligado com a Xande Pai do Senhor Eu sou de Pelotas Do De fogo né Eu não sei onde fica essa cidade Pelotas do fogo Não conheço Aliás É pedra de fogo Pedra de fogo Eu sei Pedra de fogo Me parece que é Rio Grande do Norte Pedra de fogo Me parece que é Rio Grande do Norte Também a irmã Renil Da Pereira Nogueira Amém Homem de Deus Oh irmã Nós temos um grupo Da família Nogueira Em todo o Brasil Viu A nossa família Tem mil e duzentos anos Nesse país Procura entrar No grupo Da família Nogueira Que a senhora vai descobrir Nogueira Como a senhora nunca pensou É gente nesse mundo todo Até agora Nas forças armadas O general comandante Nas forças armadas Nosso país É Nogueira Tem muita gente boa Nogueira Viu Nesse país Nós todos somos De uma família só Tá bom Nós estamos Mil e duzentos anos Nesse país Nogueira pra todo lado Amém Irmã Ana Lima Alves Deus abençoe você Em toda a sua casa Viu Boa noite E que o senhor Abençoe a sua casa Sua vida Também Deixa eu ver aqui O que mais Aldeniza Nogueira Tem mais Nogueira Aqui Viu irmãos Tem Nogueira Nesse país Todo É uma benção O meu Marcos Bezerra Também Ligaria com a gente E também Ele é de Jundiá Jundiá é o Rio Grande do Norte Isso é onde é Jundiá Já estive por lá Pelo Jundiá Leva o que mais aqui Irmãos Vamos ver quem mais Está aqui com a gente Irmão José A irmã José Nilda Souza De Pombau Pombau Conhece Paraíba Já cantei lá Irmã Elianeide 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 Parece que é isso mesmo Lemos Bizerra Também ligado com a gente É Deixa eu ver mais aqui Irmão Geovandro Fernandes Também De Campina Grande Também Na nossa querida Paraíba Campina Grande Terra boa Né Muita gente boa Aqui ligada com a gente Tá bom Boa noite Bom Nogueira Irmãos Eu queria convidar vocês Para participar Vocês procurar O Cícia Nogueira Nas plataformas digitais No Spotify Vocês podem procurar A gente ali No Deezer Também Eu estou Em todas as plataformas digitais Que você entra Você vai encontrar Músicas do Cícia Nogueira Inclusive Irmãos Que é Playback Estou colocando Tudo nas plataformas Vocês vão conseguir O nosso playback Lá Nas plataformas digitais Vai ser muito bom Você pode Dar para você ensaiar Dar para você fazer Participar com a gente Ali Nas plataformas digitais Né Então vamos cantar mais Para Jesus Vamos cantar mais Mais hinos Para louvar o nome Do Senhor Irmãos Esse hino Eu gravei Em 1977 Vamos agradecendo Vamos ver se eu me lembro A letra ainda Que é muito Santo para lembrar Né Olhei para o Calvário E fiz Jesus E fiz Jesus Coroado De espinhos E não entendi Por que ele Por que ele sofria Tanto assim Ali me disseram Ele é o Cordeiro De Deus Então compreendia Que o seu sofrimento Que o seu sofrimento Era por mim Ali no Calvário Ali no Calvário Me ajoelhei Contrindo e pesado Ao ver O seu sofrimento Naquele madeiro Sendo levantado Com cravos Gravarão Suas mãos E seus pés Sem nenhum temor E com uma mansa Furaram o mar Do meu Salvador Era por mim Era por mim Era por mim Aquele madeiro Era por mim O amor de Jesus Foi tão grande assim Morrendo na dura cruz Que era pra mim O amor de Jesus Ele morreu na dura cruz Que não era dele Que a cruz era dele Que a cruz era pra mim Naquele momento Em que o traspassaram Água e sangue saíram E olhando pra cima Jesus deu um brado O céu se abriu Venderam-se as pedras O véu do templo Se rasgou O centurião O centurião Pra me resgatar Seu corpo ferido Foi para mim Foi para minha ferida Era por mim Era por mim Era por mim Aquele madeiro Era pra mim O amor de Jesus Foi tão grande assim Morrendo na dura cruz Morrendo na dura cruz Hoje Só que Como se trata De hinos Que eu não tenho a letra de cor Aí dá um trabalhozinho Botei aqui Mas eu sou ruim De negócio de computador Pensa Eu já achei aqui Aí sumiu Eu estou procurando de novo a letra Agora vai dar certo Agora vai dar certo Eu quero cantar o hino Que eu coloquei o título Dentro de Águas Amadas É muito bonito Muito bonito Deixa eu achar ele agora Aqui no Playback Viu? Louvado seja Deus Grito bem alto Para o mundo Que pertence a Deus mais Amém? Então meus queridos irmãos Vou ler o nome de mais gente Aqui está com a gente A irmã Louva Ah, meu irmão Sobre nome Assim De lado Assim não dá pra ler não Alves O final é Alves Deus abençoe a você Que está ligado com a gente Renilda Pereira Deus abençoe a você A irmã Ida Ida Martins Também ligado com a gente Maria Maria dos anjos Também Nascimento ligado com a gente Aqui nesta noite Nesta noite um pouco fria Que eu demoro Mas estamos debaixo do calor Do Espírito Santo Do Senhor Jesus Conosco Amém? Esmeralda Bezerra também Ligado com a gente Davi Souza Também ligadinho com a gente Deus abençoe a você E meus irmãos Em Cristo Vamos cantar mais Mais um hino Para Jesus Vamos engrandecer O nome do Senhor Já vem Qual é o hino Que vai vir aqui agora Na sequência Para a gente poder cantar Glória a Deus Parece que enganchou Aqui não quer ir não Deus está vendo agora O que está passando Como você se comporta Na tripulação Este momento o Senhor Deus está te provando Prova de fogo Só se vence com o coração E na canada da noite Você se levanta Faltam palavras Pra sua ação Conduzir Nos céus Já viva Espírito Santo Entende E para Deus Travente Pode traduzir Enfrenta Irmão Esta luz Supor Dessa luz Dessa luz Dessa luz Dessa luz Confira O Senhor Somente Esta dor Vai passar Difícil Foi a verdade Enfrenta O problema De um país Uma coisa Que Deus A sua Pobre É a Lá Vida De crente E em momentos Calabas Vezes Vezes Murmura Este não é o caminho Pra se caminhar Se ele ainda é O Senhor da tua vida É morrer e o barco Ele pode amassar Barro de barro de barro de barro de barro Se ele tem soberania, irmão, em tua vida, deixa Deus agir da forma que ele quiser. Enfrenta, irmão, essa luta, suporta essa dor, essa música, confira o Senhor somente, essa dor vai passar. E diz-se o boi é verdade, enfrenta o problema de crente, com a coisa que deu nosso patelar, prima de crente. Aleluia! É verdade. Se você estiver orando e a oração não está sendo atendida, muitas vezes, irmãos, não dá para ir com a oração, vai com o choro. Quando você começa a chorar, move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Uma coisa que Deus não suporta é lágrima de crente. Isso é uma verdade pura. Porque quando o crente chora, move o coração do Senhor. Aleluia! Queridos irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso material. Nossas bíblias, pendrive, umas novidades que eu tenho aqui para vocês. Esse material é que mantém o meu ministério, tá bom? Então, você pode investir. Aqui no cantor Cícero Nogueira, eu tenho certeza que vai dar certo para você. Tá bom? Deus vai abençoar a sua vida e vai dar certo para o cantor também. Olha, nossa, que bíblia maravilhosa que nós temos aqui. Olha. É uma bíblia linda, linda, linda. É uma novidade que nós temos para vocês. Tem uma bíblia que combina com todo tipo de roupa. Eu trabalho mais com bíblia para mulheres, viu? Ó, desta aí eu tenho menos, uma cor de ouro, mas mais clara um pouquinho. Também tem uma bíblia maravilhosa. Olha, outra bíblia bonita aqui, irmãos. Aliás, ela é mais ou menos um cor de uvo, mais ou menos, né? Porque não dá para ir a cor bem certinha aí. Mas é uma bíblia bonita também para você. Ó, irmãos, isso aqui é uma bíblia para você dar de presente para o novo convertido, viu? É uma bíblia linda, linda, linda. Olha, eu vou mostrar um lado para vocês. Isso aqui é um azulzinho ali, coisa linda, né? Essa bíblia é muito maravilhosa. Tá certo? Bíblia muito bonita. É uma bíblia para o novo convertido, para quem vai se batizar. É presente de batismo essa bíblia aqui, ó. Vou colocar esse nome nela. Presente de batismo. É muito bonita. Nós temos aqui para vocês. Irmãos, eu tenho aqui a King James. Essa bíblia falta muito, que vende muito. Essa bíblia, ela é eslinha, bem fininha. Essa bíblia aqui, ela está escrita, você pode ler aí, ó. Ah, mas parece o contrário aí, ó. É bíblia King James, 1611. Ela foi traduzida em 1611 por 54 homens eruditos a pedido do rei James. Para que traduzisse a bíblia mais próximo do original. Ela é conhecida como a bíblia fiel. Muito boa. Essa bíblia aqui, os pregadores gostam muito dela, porque ela é muito flexível. O material dela é muito bom. Pode dobrar ela e ela volta para o lugar, normalmente, como se não tivesse dobrado. E, além da versão dela, é um espetáculo, viu? Linda, linda a versão dessa bíblia. Por exemplo, o Salmo 23, nós lemos na bíblia da nossa, que é da Vulgata Latina. Nós lemos na nossa bíblia, que a gente está acostumado a ler, o filho de Almeida, corrigido. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Primeiro versículo. Na bíblia de James, a versão dela está muito melhor. A versão dela diz, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Porque nada me faltará, muitas vezes, está faltando. Está faltando emprego, está faltando uma casa, está faltando um carro, está faltando... Muitas coisas podem faltar para nós. Pode faltar dinheiro no bolso, mas o Senhor é meu pastor, nada me falta. Se você não tem dinheiro para comprar um carro, você tem dinheiro para condição, mas não falta. Se você está desempregado, tudo bem, mas não falta o pau na mesa. Então, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu gosto muito dessa versão, muita coisa boa, que a gente entende melhor. Deixa eu mostrar mais das outras bíblias de pedra que eu vendo também. Olha, temos as bíblias de pedras, alguns modelos. Outra bíblia de pedra muito bonita. Olha, outra linda também. Temos uma vermelha aqui, irmãos. Olha, que linda. E eu tenho azul também, que eu não trouxe para mostrar, mas olha que coisa linda. Meus queridos irmãos, eu tenho pendrive também. E o pendrive com 660 inus, custa 120 reais e eu pago o frete. E o pendrive meu de playback não tem mais 340 inus. Agora tem 440 inus do meu pendrive de playback para você cantar até umas horas, tá bom? Então, vocês podem investir no Cícero Nogueira, comprando nosso material. E você que ainda não é inscrito no canal do YouTube do Cícero Nogueira, procura lá Cícero Nogueira Oficial. Não é cantor Cícero Nogueira não, mas é só Cícero Nogueira Oficial. Então, você vai lá encontrar. Nós estamos na campanha aí para interar, para poder a gente chegar a 100 mil. Está muito longe ainda. Agora que eu estou com 20 mil e 600, mas está crescendo. Todo mês cresce uns 200. Então, vamos se inscrever lá para ajudar o cantor, tá bom? Deus abençoe a você, vai fazer muito bem para a gente você se inscrever no nosso canal. Vamos lá, vamos cá para eles. Isso é bonito. Não desista Quando a sua cabeça é impulsiva Você não é um derrotado, não desista Olhe no Senhor, é para você Vai em frente Pra frente é que se caminhou valente A vitória é feita, a pátria persistente A ordem do Senhor repita pra marchar A vida é feita, parece que tudo é que a mão não tem mais jeito E o seu coração falou bem no bem Parece que o vento foi vencedor A vida é feita, o vento foi mais forte que as suas forças E o seu coração falou bem no bem A vida é feita, o vento foi mais forte que as suas forças A vida é feita, o vento foi mais forte que as suas forças A vida é feita, o vento foi mais forte que as suas forças A vida é feita, o vento foi mais forte que as suas forças A vida é feita, o vento foi mais forte que as suas forças A vida é feita, o vento foi mais forte que as suas forças A vida é feita, o vento foi mais forte que as suas forças Comemore com alegria Vem comemorar Quando Deus fala Tá falado Tá sem lado Vai e vai Deixa pra todo lugar Eu quero ver que vai mudar Levanta a mão Então agora Tome posse da vitória Comemore com alegria Vem comemorar Na hora de ir Sobre ele morrar Morrar Glória a Deus Jesus foi levado a Pilates O qual apresentou a multidão Para ser julgado por um crime que não fez Foi um julgamento sem razão E sentou Pilatos para o povo Pra matar o não Vejo razão Solta a barra mais E matou o nazareno E matou o nazareno E matou o nazareno Posso ver o povo E matou o nazareno E matou o nazareno E matou o nazareno E matou o nazareno Pra morrer na cruz E matou o nazareno 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 Solta a barra deste ladrão Faço o vento coroa e a bolinha Alço o clamor da multidão Cruze, fique, mata, mas o reino Solta a barra deste ladrão Muito bonito esse livro, muito bonito Dois anos 80 Quando Jesus orou, de repente o sol parou Israel venceu a guerra Quando Ele orou, o fogo do céu desceu E o holocausto consumiu E quando anorou, o Senhor é Deus o fim Cujo nome é Samuel E se a igreja orar, o Senhor vai derramar Poder em fogo no céu E o fogo caral E Jesus vai batizar E o crente que está fraco vai Toma-se o crente quente Porque o fogo vai queimar Põe a vida no altar Porque o fogo vai cair Estou vendo o meu presente E sinto algo diferente É o Senhor que está aqui Quando Ele orou, nada me altera a chuva Sobre a terra choveu Quando Ele se orou Para que o fogo vai queimar Porque o fogo vai queimar Põe a vida no altar Porque o fogo vai cair Estou vendo o meu presente E sinto algo diferente É o Senhor que está aqui Onde mil aos erros E sartén Onde mil aos erros E sartén Cante, 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 cante Para mim Olhe, olhe, olhe Uma vez mais Segue, segue, segue Após mim Venha ser fiel A Tua morte E eu serei contigo Até o fim Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa Preparada para ti Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa Preparada para ti Onde tem uma coroa Olhe, olhe, olhe Uma vez mais Segue, segue, segue Após mim Venha ser fiel A Tua morte E eu serei contigo Até o fim Três fiel Prêmio estarás aqui no céu Onde tem uma coroa Preparada para ti Prêmio estarás aqui no céu Onde tem uma coroa Preparada para ti Amém Do Ceará Os irmãos aí do Ceará A partir do dia 8 De julho Dia 8 próximo Eu estarei cantando Aí No estado do Ceará Tá bom? Vou estar cantando aí Eu vou cantar do dia 8 ao dia 18 Se você Quer levar o cantor Cícero Na sua igreja Eu acho que tem umas 3 ou 4 vagas Ainda Tá bom? Você liga pra mim E eu vou passar o número Do pastor Cícero Eu não estou com o número dele aqui Eu ia anotar pra poder falar pra vocês E Esqueci de anotar Eu não posso tirar Da live agora Então você liga pra mim E eu dou o telefone Você liga pro pastor Piero E você já acerta com ele Pra mim cantar na sua igreja Tá bom? Pode ser no interior do estado Não tem problema não Eu vou de carro E pode atender Do dia 8 Ao dia 18 Tá bom? O telefone do cantor Cícero Nogueira Se você quiser pegar aí Pra você poder ligar pra mim Que eu passo o telefone do pastor Piero Você já conversa com ele Pastor Piero É lá do Ministério de Montese E Ele é muito desenrolado Viu? É muito conhecido Pastor Piero Aí de Fortaleza Tá bom? Então eu vou passar o meu número Pra você escrever aí Pra ligar pro pastor Pra me dar o telefone do pastor Piero Eu Provavelmente eu faço outra live amanhã Viu? Os irmãos Avisam o povo aí Que amanhã Vai ter outra live Do cantor Cícero Nogueira Amanhã é quinta-feira Vamos fazer mais uma live amanhã Tá bom? Então Vamos dobrar essa audiência aí Avisam os irmãos todos Que amanhã estaremos Fazendo mais uma live Essa live daqui a pouco Ela vai estar também disponível No Youtube Tá certo? Então, irmãos Antes de terminar a live Eu vou fazer uma oração Por vocês Olha Os irmãos Muita gente Eles Eles saem na hora da oração Não saem na hora da oração Mais importante aqui É a oração Olha Vou dizer agora a vocês Jesus tem curado gente Através dessa live Viu? Mas Muita gente Muita gente Foram curados E eles ligam pra mim É porque não tem como Eu botar o testemunho Aqui Entendeu? Mas os irmãos Ligam pra mim Irmãos Eu fui curado Outros iam fazer cirurgia Não precisou fazer cirurgia E eu até profetizei Não vai fazer cirurgia Não vai dar certo Você vai ser curado Antes Jesus curou gente Que ia fazer cirurgia Jesus curou gente Que estava com covid Jesus curou Muita doença Irmão Nas lives Aqui na oração Da live Então não saia Vamos orar juntos Porque orando Irmão Você está com problema Quem é que não tem problema hoje? O rico tem problema Porque tem dinheiro O pobre tem problema Porque não tem Tem gente que não tem problema Aliás tem problema E está empregado Outro está desempregado Então vamos orar ao Senhor Irmãos Vamos falar com o Senhor Deus resolve o problema Irmão Deus resolve o problema Irmãos Eu Esse ano Eu pedi Muita coisa a Jesus O que eu pedi a Jesus Ele me deu Jesus Me abençoou De forma gloriosa Entendeu? Deus está cuidando de mim Nessa pandemia aí Irmãos Ele não está cantando quase Mas não tem problema O Senhor é meu pastor Nada me falta Entendeu? Vamos orar ao Senhor E eu me preocupo Porque tem muitas pessoas Que está desempregada A porta fechada Mas Jesus vai operar Entendeu? Vamos orar Tá bom? Vamos orar agora ao Senhor Senhor Deus de Israel Deus de Isaac Deus de Jacob Deus de Abraham Mais uma vez Nós estamos aqui Senhor Para Entregar esse povo Que está ouvindo Nossa voz Nas suas mãos Jesus tem gente Com problema De tudo Com antemunha Eu não sei Como é que o Senhor faz Para resolver O problema De todo mundo Só que o Senhor Tem um modo especial De tratar com cada um Agora Crente desamparado Não tem O Senhor não desampara O Senhor abençoa O Senhor abre porta Ainda que não tenha porta O Senhor já disse Em preparamento A porta Então nós entramos Pelo Senhor E o Senhor pode resolver Problema de causa Na justiça Problema de enfermidade Tem crente Estar na UTI Jesus Com essa Covid Igreja orando E o povo orando Mas eu peço ao Senhor A juntar minha oração Com a dos outros Jesus Para o Senhor visitar Esse teu filho Que está aflito Porque está com parente Ou mãe Ou pai Ou irmão Na UTI Isso para o Senhor Não é nada Jesus O Senhor Jesus O teu poder É grande O teu amor É tremendo Nós não temos palavras No nosso vocabulário No português Nós não temos palavras Para expressar O teu amor Em toda a sua plenitude A gente tem uma noção Mas quem é que pode Avaliar o teu amor? Não tem como avaliar O teu amor É mais profundo Que a mente humana Possa alcançar Nós não temos como Alcançar o teu amor É grande demais A gente pensa E o que a gente pensa Multiplica por mil Ainda não dá O tamanho do teu amor O teu amor É muito maior Então, se eu basear Nesse amor Que o Senhor tem Para conosco Eu te peço Visite o teu povo Os irmãos que estão Ouvindo agora Nessa live Para que eles amanhã Possam dizer Bom, Jesus resolveu Jesus tirou Da UTI Jesus tirou Do leito O Senhor fez isso Já fez várias vezes O Senhor já tem curado O leproso Através da oração Da nossa oração O Senhor já tem levantado Paralítico Através da nossa oração Como aconteceu Lá em São Paulo Na Zona Leste Eu não me lembro o local Mas o Senhor Curou uma paralítica No dia que nós estávamos Lá cantando pra ti Na hora da oração Foi curada Em Açailândia No Maranhão Eu vi Quando o Senhor Curou uma cega Uma criança cega Há mais de 20 anos Atrás Eu conheço o Senhor E eu sei que o Senhor Pode fazer Então visita o teu povo Visita esses irmãos Que estão aqui Orando com a gente Tem gente Orando o Senhor Conosco Então faça assim Jesus Não porque É o que eu estou Prazer em fazer O Senhor tem prazer Em responder As nossas orações O que é isso Amado Teu filho orando Orando pelo irmão Que está lá Do outro lado Assistindo a live Visita Entra na casa De cada um Se é uma casa Que não tem paz O Senhor pode levar paz A casa que não tem amor O Senhor pode levar o amor O teu amor é grande O Senhor pode distribuir Se é mais Não vai faltar amor Para poder suprir A necessidade De todos aqueles Que precisam Do teu amor Senhor Jesus Abençoa Todo o teu povo A tua igreja Os pastores Senhor Jesus O pastor Lá de Teixeira de Frentas O pastor Está vindo Que está enfrentando A recuperação Depois de mais de Cem dias Não tem Está vivo Está vivo Porque o teu poder Sustentou Jesus O pastor Sustentou E teu filho Lá está recuperando Da fala Recuperando devagarinho Dá vitória Para ele Dá vitória Para a igreja Lá de Teixeira de Frentas O pastor Que está substituindo ele Dá vitória Para ele Vitória Para a família dele Pastor Otávio Pai Também A pessoa Sua esposa Toda a família Seu amor Nós temos Acompanhado Sua luta Com o pastor Otavinho Estava internado Lá no Espírito Santo O Senhor pode Dar vitória Completa a ele E não deixe a sequela Para que ele Volta Com aquele Gostigás Como ele Trabalhava Para ti Que é o tratou Na tua obra Sustenta o teu Filho Dá vitória Dá vitória Toda a tua igreja Irmãos Perderam 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 família Para esse convite O Senhor Estenda a mão Sobre cada um Meus filhos O Islã Lá em Londres O Tiago Lá em Datum O André Lá em Natal E os meus dois netos O Mateus Lá no Paraná E também O Meu neto Mais novinho Fabrício A pessoa Meu netinho E abençoa Toda a nossa família Aqui De Jaguarari Minha família De São Paulo Minha família Do inteiro De São Paulo Estenda a tua mão Senhor Amado Maravilhoso E os trabalhos Que eu vou fazer Em Fortaleza Jesus A partir do dia 8 Próximo mês Eu peço ao Senhor Que esteja comigo Senhor Amado Para que as almas Reduçam aos teus pés Para que as pessoas Sejam grátis Na hora do louvor Para que eu seja Usado por ti Porque eu preciso De ti Porque a tua própria palavra Nos diz Sem nada Podem fazer Pensou O meu lar A minha esposa E toda a nossa casa Aqui em Jaguarari Estenda a tua mão Seja conosco Nos dando vitórias Pelo poder Do nome De Jesus De Nazaré Aqui nós suplicamos E pedimos Todas essas pessoas Do nome Do Senhor Jesus Amém Jesus Amém Ó queridos irmãos Vocês que ficaram Até agora Orando conosco Receba a sua vitória No nome de Jesus Tá bom Olha irmãos A sala da live Vai estar pronta Está vendendo Uns 15 dias Já está pronta a sala Aí vai ser uma bênção Tá certo Vai ser uma bênção Porque nós já vamos estar No local Onde vai ser exclusivo Aquele quartinho Da live Lá Quando eu fiz Vai ser o lugar Vai ser o meu altar Vai ser o meu altar De adoração A live lá Vai ser um altar De adoração Onde eu vou tirar Meu período De comunhão Com o Senhor Quando eu estiver aqui em Jaguarari Eu vou tirar Um período Para mim estar De joelho Nos pés do Senhor E que as lives Que eu fizer lá Irmão Vai ser De cura De vitória De bênçãos Porque nós vamos fazer Mas com gosto Com prazer Para Jesus De Nazaré Então irmãos Dentro de mais uns 15 dias Acho que quando eu voltar Do Ceará Nós já vamos fazer Live lá E tirar Período de oração Durante o dia Para o Senhor Operar Operar Fazendo maravilha Irmão Porque quando tem oração Tem bênção Tem maravilha E ali vai ser Um local De adoração Vai ser um local Onde nós vamos Buscar a presença Do Senhor Vai ser o meu Altazinho De adoração Lá no quartinho Da live Tá bom Vai ser Bênção pura Você Daqui uns 15 dias Nós vamos estar lá E você pode Até orar comigo Lá durante o dia Eu vou orar Às vezes eu vou Botar no ar Vamos lá Ritorando lá Falando com Jesus Para pedir por você Para pedir Por os seus filhos E nós vamos ter O nosso lugar Reservado Para o Senhor Dentro da minha casa Tá certo Que Deus abençoe você Irmão A sua casa Viu Não se esqueça Os irmãos aí do Ceará Que quiser o Cato Cisca Nogueira Do dia 8 Ao dia 18 Mas eu acredito Tá faltando Devem ser 3 ou 4 Dias Porque nós começamos Agora a fazer a renda E O meu plano É até o dia 18 Mas se Jesus Esticar A gente vai Mais uns dias Até o dia 22 Eu vou estar livre Porque no dia 24 E 25 Vou cantar aqui Em Juazeiro Do estado Da Bahia Da congregação Duas congregações Lá do campo Pastoreado Pelo meu amigo Pastor Francisco Pereira Tá bom Nós vamos estar lá Com o seu filho Em duas congregações Fazendo o trabalho Do seu Jesus Ali em Juazeiro Junto com os irmãos Nós que Deus Nos abençoe No nome de Jesus Tenha uma boa noite Na paz do Senhor Amém Até Amanhã Amanhã Estarei fazendo Outra live Tá bom Deus abençoe vocês Amém Amém